Ae! População boa do meu Brasil! Vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos E hoje a gente vai fazer as músicas mais tocadas ou as melhores do ano passado Pode ser que não seja as melhores, mas foi muito tocada no ano passado Então a gente já faz aqui desde 2017, se eu não me engano, com as melhores dos 2016 Então se vocês quiserem ver dos anos anteriores, mas tem aqui as melhores músicas de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e agora de 2021 Não, vem cá! Esse ano passado teve muitas músicas Você já sabe a coreografia de todas essas músicas? Ué, mas aprendeu? Não é possível, na primeira vez que eu perguntei isso aqui pra você, você sabia tudo, era uma festa Então podemos? Tá bom, então primeiro a mágica do Harry Potter pra me trocar de roupa, vamos lá Muito bem, já trocamos, vai dançar com essa pessoa? Muito bem Bom, ah, mas antes da gente começar, esse vídeo também vai acabar sendo uma homenagem a Marília Mendonça Eu tava observando, a gente faz isso desde 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Todos esses 5 anos teve músicas da Marília Mendonça nesses vídeos de melhores músicas dos anos anteriores Então a gente vai fazer, hoje nós vamos começar com as músicas da Marília Mendonça Vai lá em casa hoje, deve o mais comigo Foi demais Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu bico Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Tudo dá pra ter um corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água De você viver assim e troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático, deprê É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Quem vê de longe pensa que ele é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que embranca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que embranca é o cabeça branca Passa lá em casa Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu ganhei pra quem já tá fodido A maior saudade De todos os tempos Meu ponto praga é só a vozinha no ouvido Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Expectativa Veja você Realidade Chora em beber Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando a mão Trava na pose Oh, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose Chama-nos, vamos dar um close Trava na pose Chama-nos, vamos dar um close Trava na pose Oh, chama-nos, vamos dar um close Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Mas eu já tava bem Olha na minha cabeça Não tinha você Ai, me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha na minha cabeça Não tinha você Ai, me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Lá de coração 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 Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, vapo Toma, rebolado Toma, toma Vapo, vapo O meu colinho Que é tua sentada Então, senta danada Então, senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então, senta danada Então, senta danada Senta danada Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Tá, pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai Tão viagem de avião Uma princesa Com a pressão Já vai provar Todo malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato, de pato Que tesão Vai cantar no meu coração Uuuuh Bovi-mo-ta Chamo teu fúrgum Malvadão Médico, fúrgum Médico, fúrgum Médico, fúrgum Médico, fúrgum Médico, fúrgum Ela me falou que quer rei de bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de naminha Mas não cumpriu, onde já acontecia pesa Ela me estraga com trauma de se entregar Porque sofreu, ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou te amar Tô querendo te beijar de novo Teu beijo eu me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio E daí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia, não vem falar que é fraqueza minha Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca É chamada e chamada e sapada Do espreilado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Oh, 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 oh Olha a coisa para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Onde eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba a cor Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço Sereca Faz a maquininha que hoje eu faço O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida É só mesmo assistir a queda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda Eu tô chegando Preparar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar mais já Você vai beber, vai chorar mais já Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu vou pro rolê Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar E só lembrar de mim quando tu quer fazer Pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Eu vou parar de beber Dia 1º de abril Eu tô prometendo A frio vai, eu tô bebendo A frio vai, eu tô bebendo A frio vai, eu tô bebendo Com minha brama, eu vou descendo A lei Dozeiro, saudade de você Dozeiro, vontade de te ver Mas não liga Se não quero assadir Dozeiro, saudade de você Dozeiro, vontade de te ver Mas não liga Se não quero assadir Se aperta no verde, eu ligo Pra sa a 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 Fui amiguinho da boca Vambora, amor Fica, lida Que a queda foi Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha Logo quando você gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha Logo quando você gozar Vou te botar, te botar, te botar Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada E se você passar, te pega Vem, novinha, sarrada, pereira Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher que é um assunto Vai fazer comigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sessão Você na minha cama Pelada Cê se beija Ferro com tudo Imagina acertada Imagina a gente Vá na dança Madrugada Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Ah, 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 ah Sentado Sentado Foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de mim Foi só um stories Um stories E quando tu viu a novinha Pra ter saudade de mim Se não for você Não vai ser Eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de andar em direta, amor Mas vai por mim A gente se completa Também a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de andar em direta Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Tem que achar na vibe O som de jogo Tu fica à vontade Hoje não custa Menos detalhes Tá, tá, tá Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Perdeu Maior foda Beber Tu se fuda Porque sua amiga Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu Tô preocupado Eu quero um papinho Debochado 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 Eu meia-noite Se quiser que é você Se quiser casar Eu caso Vamos brincar De amar Somente eu e você Abaixa o dia Abaixa o dia Toma Toma Vai devagarinho Abaixa o dia Toma Toma Vai devagarinho Passarinho Que som é esse? Te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te maceta Te foguete e já arrebenta Te amo teu bugu malvadão Vai, vai, malvadão Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei Quando bater a saudade Te olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Aê! Muito bem! Essas então são as músicas Foram as músicas Teve música pra caramba Esse parece vai ser o maior vídeo De músicas do anos anteriores Tem muita música malvada Esse ano O que que aconteceu com o povo do ano passado? Tava tudo malvado? Era malvadão, malvado, malvado É bom que a coreografia era só uma Era só assim, assim, assim Vai, vem, tch, tch É só Qual é a música que está sendo tocada atualmente? A música que está sendo tocada atualmente É, toca aí A gente dança junto com as Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Então essas músicas vai tocar atualmente? Tá bom, o ano que vem a gente dança ela de verdade Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De relembrar As músicas que nós fazemos Quase a gente não fez esse vídeo esse ano Mas teve até molhinde pra fazer também É, teve tudo Bem, nós vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo pessoal Tchau